Últimos dias de janeiro de 1972. Relatos dão conta que a militante política Isis Dias de Oliveira e o companheiro de ação libertadora nacional, a LN, Paulo César Botelho Massa, foram presos no Rio de Janeiro pelo primeiro exército. Os pais de Isis foram avisados no início de fevereiro daquele mesmo ano que a moça estava presa no Rio de Janeiro e corria perigo. Os pais de Paulo César só foram informados da prisão quatro meses depois. Por um vizinho que também esteve detido no DOI-CODE. Isso porque o pai e alguns tios do rapaz eram generais do exército brasileiro. Nenhum deles nunca mais foi visto e enfileiram a lista dos desaparecidos durante a ditadura militar. A história deles e a luta dos familiares em busca do que realmente aconteceu dentro dos órgãos de repressão foram contadas na 17ª reunião da Comissão da Verdade Paulista, realizada nesta terça-feira. Parentes e amigos de Isis, que nasceu em São Paulo, fizeram parte da mesa. A companheira de militância política e amiga muito próxima dela, Sônia Irene, lembrou a batalha da mãe de Isis, que jamais desistiu de cobrar respostas sobre o paradeiro da filha. Foi importante, emocionante relembrar a gente. E como eu disse, a Isis foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? Como grande amiga, foi a minha maior amiga. E, infelizmente, muitas vezes, muitas vezes eu fico pensando, se ela estivesse viva, como é que a gente estaria agora? O que a gente estaria fazendo? Nossos filhos, nossos netos? É uma ausência muito dolorosa, né? E, com certeza, é uma expectativa que existe desde lá atrás, né? De que se esclareça o caso dela. Um dos casos mais nebulosos, né? Um dos casos mais nebulosos, porque foi muito complicado. Eu acompanhei a dona Felícia, a trajetória dela, uma paciência que ela tinha de procurar cada caminho, cada luz que aparecia, ela ia atrás, né? Nunca desistiu. Infelizmente, não pode estar aqui com a gente hoje já, ela era bem velhinha mesmo. Mas, com certeza, é como falaram, a luta dela foi que possibilitou, em grande parte, isso que está acontecendo hoje. O irmão mais velho de Isis, Dimas Dias de Oliveira, falou sobre a angústia provocada pela falta ou pelo desencontro das informações. O também militante e ex-marido de Isis, José Luiz Del Roio, disse que o trabalho da Comissão da Verdade é apenas o primeiro passo para saber o que realmente aconteceu com muitos presos políticos e também na busca de justiça para os desaparecidos durante os anos de chumbo. Isis é um caso realmente extraordinário, foi um caso de desaparecimento absoluto. Nós, há poucos, em dezembro, saiu um documento do SNI, de 11 de setembro de 1975, onde consta ela como morta, no dia 31 de janeiro de 1972. E, na verdade, esse é o primeiro documento oficial que eu vejo, onde as forças ditatoriais, o seu organismo privilegiado, que era o SNI, Serviço Nacional de Informações, apoia numa lista de mortos. Porque até então, e todas as listas que nós temos de mortos, são listas dos familiares, são listas dos opositores. Eu não acho tão difícil chegar a resolver esse mistério. É bastante claro. Ela foi presa, ou morta, entre o 30 e o 31 de janeiro. Quem realizou a operação foi o DOICOD do Rio de Janeiro. É bastante simples. Que se convoque todos os funcionários, porque os nomes existem, que trabalhavam no DOICOD naquele período. Que se convoque. E que eles sejam obrigados, porque eram funcionários do Estado, eles são obrigados a comparecer. E a declarar alguma coisa sobre isso. Eu acho que esse é o caminho a seguir de imediato. Nas últimas semanas, tem saído dezenas de milhares, centenas de milhares. Temo que vão chegar a um milhão de documentos novos. Isto é um problema complexo, é muito bom que saia. É horrível que saia 40 anos depois. Nós temos que concentrar, sobretudo, em esclarecer o que aconteceu, como foi, quem são os responsáveis dos mortos e desaparecidos. Só assim é possível fazer justiça? Começar a caminhar. O presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, o deputado Adriano Diogo, do PT, acredita que o trabalho está cumprindo o papel de apresentar a história da vida daqueles que foram mortos ou desapareceram na luta pela democracia no país. Acho importante, né? Acho que a comissão, na verdade, da Assembleia está fazendo o seu papel. São 154 casos complicadíssimos, 154. Eu costumo dizer, não são 154 mortos, são 154 vidas, são 154 biografias, né? De pessoas que tiveram história. Morreram muitos jovens, desapareceram muito jovens, mas tem uma história, uma trajetória política política, então é isso que nós estamos tentando fazer, né? Recuperar a história política do período da ditadura, da vida a esses personagens. Amanhã vai ter uma gravação importantíssima, que é o primeiro piloto, né? O ator Celso Frateschi vem recuperar a memória do Merlino, né? Então é isso que nós estamos fazendo, esse é o nosso papel. Eu acho que para a Assembleia está sendo uma coisa importantíssima. Espero que o novo presidente dê continuidade, né? A mesma condição que o deputado Barros Maior na presidência deu. A TV Assembleia está fazendo tudo o que pode pela Comissão da Verdade. Então, estamos fazendo a nossa parte, estamos fazendo a nossa parte. Espero que isso aqui não é uma busca eleitoral, né? É diferente, né? Estão falando de coisas duras, tristes. Sei que está tendo muita repercussão, né? Que as pessoas estão vendo. Então, eu só posso agradecer o trabalho da TV Assembleia e dar uma pequena contribuição como deputado à história do povo brasileiro. Obrigado.